Tô chegando aqui na, se eu não me engano, é a curva do leque, ó. Então aqui pra esquerda, Porto da Manga, 19 quilômetros. Aqui eu não sei se tem que passar no... Tem que passar aqui? Perguntar aqui. Opa, bom dia! Tem que passar por aqui? É, tá quebado essa porta. Ah, tá. Obrigado. Bom dia! Um gavião bonito. Olha aí, pessoal. Quanta borboleta. A estrada inteira tá com essas borboletas, ó. Show de bola, né? Muito bacana aqui, hein? O Panta. Motoca firme e forte. E tem um passarinho falando comigo. E vamos colocar o... O bichinho pra voar. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto